O que você quiser, bicho. Vamos lá, vamos brincar. Você acredita que eu não tenho biotipo? Não tenho? Não tenho. Pra mim, é energia, é química, é além do biotipo. Eu não tenho um biotipo de uma pessoa. Eu não tenho essa coisa de beleza. Eu tenho uma coisa, assim, comigo que é algo bem íntimo. Hum, é... Conta pra gente, conta pra gente. É, é algo bem íntimo. É mesmo, é. Conta pra gente, pra gente bater o papo. Bebe um gole, bebe um gole. Bebe um gole, pra dar uma descida. O Gabba tem que chegar junto toda noite. Se ficar junto toda noite, tem que ser toda noite. Luiz França. É, é isso aí. Luiz França. É, é isso aí, cara. Tá falando com a gente. É, é. Corre com a gente. Às vezes eu chego de dia também. Não é toda noite. Pode ser, é de dia, de noite. De tarde, de noite. Quando acorda. É, isso aí tem que ter. Não vou te falar uma coisa. Eu dou valor a esse tipo de mulher. Não tem dor de cabeça certa. Não tem. Não tem negócio de botar pijama do Bic, que não quer transar. Não, tem que ser... A mulher, ela tem... Se ela tem o seu parceiro, ela tem que estar com uma camisola linda, perfumada, cheirosa. Tem que estar sempre bonita. E o cara tem que estar ali, todo dia ali. Tem que chegar e comparecer. Tem que comparecer sempre. Ou quando acorda, ou quando ele tá. Tem, sempre. Aquelas transas loucas. A mulher sentiu vontade, ela também tem que falar. Eu quero agora. Eita, é isso aí. Aí, é gostei. Haja viagra, né, Luiz França. Haja melzinho, haja melzinho. Haja viagra. Você tem que andar com os bagulhos tudo bom. Eu sou nordestina, né. Se ela fala, quer agora, você fala assim, só me dá 40 minutos. Recife. Ah, Recife. Que isso, né. Eu sou nordestina, tenho sangue quente. É mesmo. Tá na cozinha, você fala, quero agora. Eu quero agora. É bom, essa pimenta, relacionamento. Tô contigo, pô. Tô maluco, tô contigo. E saúde. Qual foi o lugar mais louco, você já transou assim? O lugar mais louco assim, que você falou, quero agora no avião, no jardim zoológico. É, eu estava viajando com o meu ex, né, a gente tava indo pro Japão, 24 horas. Eu falei, caramba. Eu olhei pra ele, eu falei assim, vamos no banheiro? Vamos. Ele, vamos. Vamos. Eu falei, não, não tô afim, não. Quem falou que não tava afim, não? Eu aticei isso aí. É porque lá no Japão é tudo pequenininho, os banheiros pequenos. Não, ele tava dentro do avião. Ah, dentro do avião ainda. Ele foi pro Japão, o lugar que você gosta. 24 horas de voo. Sim, eu conheço bem aquele... Maravilhoso, que lugar incrível. É maravilhoso. Nossa, moraria ali. E tu não transou nesse dia no avião? Não, aí depois eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, não, 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 não. Na cadeirinha? Não, 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 não. Eu já transei no avião, sabia? Lá atrás da ponta aérea, é. É, é, é. E o comissário lá longe, era um comissário, o comissário vinha andando. Que ainda não tive essa oportunidade. E eu só ali, iaia, 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 iaia. E aí o comissário andando, eu falei, iaia, 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 iaia. E ela acelera, acelera, o cara tá vindo. Iaia, 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 viaia, 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 viaia. Ali, salty, fuys, fuys. Sali a minhas. Cara, eu quase joguei o gluglou olhando pra cara dele, bicho. Você, mano, tinha que combinar. Mas tem muitos anos isso, cara. Você tinha que combinar com um cara que tava lá no fundo do avião, na frente. Falei, pessoal, quando o comissário chegar no meio, você aperta, chama ele. Na frente, aí o cara já volta. Não tive essa criatividade. Entendeu? Mas foi uma loucura esse dia, porque eu... Isso tem muitos anos, né, cara? Eu tô falando de coisas de muitos anos, né? Aquela ponte do Rio de Janeiro de noite, aquele corujão de noite que... Que era na madruga, né? Aí eu conheci uma gata no aeroporto, bicho, bababá, bababá. Falei, então vamos ficar lá no último banco. Nossa! E tava vazio o avião, meu irmão. Não é aeroporto, já, sim. Eu conheci no aeroporto, é. Eu gosto dessas maluquices. Tu nunca conheceu com você de conhecer... Eu não gosto. Assim, a primeira... Ah, eu gosto muito. Nunca você teve uma transa, assim, de primeira, assim, de conhecer? Ah, para, para. Não, 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 não. Eu tenho que ter a conquista, tenho que me conquistar. Eu gosto da conquista, de sentir o friozinho na barriga. O cabra tem que vir atrás e me conquistar, me cortejar, pra depois... Finalizar. É isso. Mas isso leva quanto tempo? Porque... Ah... 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 Ah...